Carnaval é o momento de reunir os amigos em clima de alegria e descontração. É assim que pensam os componentes do Bloco da Nega, que neste ano vai sair pelas ruas de Poços durante o reinado de Momo. O Bloco da Nega recebeu este nome em homenagem a Márcia, que desde pequena sempre foi chamada de Nega pelo pai. Ela é a líder do Bloco. Um grupo de amigos que se reuniram, né? A Márcia Barro se reuniu e ela brinca com todo mundo chamando de Nega, assim, oi Nega, Nego e tal. Então ficou o Bloco da Nega. Então não é um bloco oficial, tá? Ele não está inscrito na prefeitura este ano, mas o ano que vem com certeza estaremos lá. E eu aceitei esse convite dos amigos para estar participando, que eu sou uma carnavalesca, adoro, né? Então é isso, o Bloco da Nega. Vim aqui para explicar a origem do Bloco da Nega. São amigos que já se reúnem já há alguns anos, né? A gente passa junto. E o nome Nega é uma homenagem ao seu Márcio Barros, pai da Márcia, que chamou ela, desde pequena, chamou ela de Nega. Então a gente teve essa ideia de reunir a turma, de caracterizar para brincar esse carnaval maravilhoso aqui de Plastecadas. Quero convidar todos vocês para participar do Bloco da Nega. Nós estaremos aqui este ano, todo mundo reunido, com fantasia, família, criança, para que a gente tenha um carnaval tranquilo no Bloco da Nega. Obrigado.